Faltam oito para as sete, contrabando de cigarros e o quê? Pegaram um papagaio também? Será que o papagaio estava fumando? Deixa eu ver a informação, foi a Polícia Rodoviária Federal que fez duas operações. Uma de cigarros e outra é dessa ave lá na 101. Moreira conta a história pra gente. Vai Moreira. Olha Zanotto, a primeira ocorrência foi logo pelas primeiras horas da manhã. A PRF estava fazendo uma blitz na rodovia e deu ordem de parada a um carro. No veículo estavam duas pessoas, o motorista e o passageiro. No porta-malas desse carro foram encontrados mais de dois mil maços de cigarros. Aqueles cigarros contrabandeados, claro, do Paraguai, saborizados, geralmente utilizados por jovens. Todos esses cigarros foram apreendidos, encaminhados ao depósito da Receita. Os dois ocupantes do veículo irão responder pelo crime de contrabando. O carro também ficou apreendido. Logo mais à tarde, um homem também se deu muito mal. Depois que os agentes encontraram no banco de trás do veículo dele um papagaio silvestre. Essa ave é determinantemente proibida a ser comercializada ou até mesmo criada em cativeiro pelo Ibama. De acordo com o órgão, esse tipo de papagaio é nativo e só pode ser criado ou capturado para fins científicos. Inclusive a multa, teve uma multa até salgada para esse motorista e também é um crime que prevê até mesmo prisão. Até seis meses a um ano de prisão. O motorista, Zanotto, ele disse aos agentes que havia comprado no Paraná e que estava levando para casa. Possivelmente ele alegou aí que não tinha conhecimento, que essa ave poderia dar um problema tão grande, já que geralmente algumas pessoas têm papagaio em casa. Enfim, foi um trabalho realizado pela PRF aqui no final de semana e a gente passa limpo trazendo todas as informações na tela do Cidade.